Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Camilla Fechini, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever e de deixar o seu like. Aqui eu começo passando uma camada de chantilinho branco no meu bolo. Estou passando com o bico perlé, ele não tem numeração. O meu bolo tem 20 cm de diâmetro por 8 cm de altura. E aqui eu vou passando o chantilinho branco até um pouquinho mais da metade da lateral. Depois eu vou passar o chantilinho em tom de rosa. Então aqui somente passando o chantilinho branco até um pouquinho mais da metade. O cake board eu estou utilizando da Outra Fest, ele tem 32 cm de diâmetro. Então aqui agora eu vou utilizar o chantilinho na cor rosa. Eu estou utilizando o corante da FAB. Eu vou fazer o mesmo processo com o bico perlé na manga de confeitar. Eu vou colocar agora o restante que sobra do bolo, né? Que ficou a parte um pouquinho mais da metade. E na parte de cima também eu vou passar com o chantilinho em rosa. Agora eu venho com a minha espátula alisadora. Começo passando na parte de cima, já alisando e tirando o excesso do chantilinho. já deixando o mais lisinho possível. Então aqui é um processo bem fácil, é somente para deixar ele bem lisinho. Agora com a espátula limpa novamente, eu começo alisando a lateral, tentando ao máximo de cuidado para o rosa não borrar a parte branca. Então aqui eu vou tirando o excesso e já alisando com a espátula. Vou tirar as rebarbas que formaram em cima para deixar as quinas mais perfeitas. E é para deixar o acabamento do bolo mais fácil e mais bonito. Agora com o nosso bolo já lisinho, tanto na lateral como na parte de cima, eu venho com esse pincel de cerdas mais durinhas. Se você não tiver desse pincel, pode utilizar o pincel de silicone, não tem problema, dá o mesmo efeito. E aqui eu vou fazer na parte branca e na parte rosa também. Agora eu vou fazer também na parte de cima, que é para deixar o efeito rústico. Para depois a gente continuar a nossa decoração. Agora na parte rosa do chantininho, eu vou utilizar o pó para decoração da FAB, o rosa cereja, junto com o brilho para decoração, o brilho rosa. Vou utilizar também a solução alcoólica neutra da FAB. Aqui eu coloquei na bombinha de pulverizar, 20 ml da solução alcoólica. Uma colherinha dessas de brigadeiro de colher, uma colherinha do pó rosa cereja e outra colherinha do pó de brilho. Então eu vou borrifar somente na parte rosa, em todo o diâmetro do bolo. Vou borrifando, girando abaixo e assim eu vou fazendo até que eu acho que ficou todo coberto e que ficou perfeito em todo o diâmetro do bolo. E aqui está o nosso bolo finalizado. O modelo que a cliente mostrou, ele era assim bem simples. Ela quis assim, então eu executei do jeitinho que ela queria. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe sua avaliação clicando no like. Não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos em primeira mão. Compartilhem o vídeo para ajudar na divulgação do canal. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.